Fred Silveira me chama, com urgência Fred Silveira me chama, nós que estamos com a cobertura mais completa e com conteúdos inéditos desse caso, que inclusive quem começou a pedir e ir atrás, primeira mão, primeira mão vai falar do caso, inclusive, nós estamos atrás dessa história. E o Fred Silveira, Gabriel Almeida está lá entre Trindade e Abadia, Fred Silveira está em Goianira, Fred Silveira vai trazer mais informações agora da investigação da Polícia Civil sobre esse caso, que nós já temos um corpo, provavelmente, da vítima Fábia, não se sabe onde está o Vander barra Douglas, mas a investigação está adiantada e o Fred tem todos os detalhes, boa noite Fred. Boa noite, Branquinho, boa noite para você que nos acompanha, exatamente, a gente está aqui na cidade de Goianira, agora há pouco a gente presenciou a equipe da Polícia Civil chegando aqui com a delegada, ela entrou, Branquinho, não quis falar com ela, olá, a delegada está saindo agora aqui, deixa eu falar com a doutora, doutora, só um minuto, por favor, boa noite, doutora, só um minutinho para a gente bater um papo aqui, a doutora está na correria aqui da diligência, doutora, vocês chegaram agora, tudo muito rápido, a gente presenciou a equipe chegando aqui, todo mundo chegando na delegacia direto, Como é que foi toda essa situação para a polícia conseguir chegar, localizar esse corpo? Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, Branquinho. Na verdade, assim, são 42 dias trabalhando sem descanso nesse caso. Lógico que não era o desfecho que a gente queria, eu acho que fui a pessoa que mais tive esperança em localizar a Fábia com vida. Infelizmente, hoje, nós fomos acionados por um rapaz que estava limpando uma estrada desativada e ele encontrou o carro. Aí, ao encontrar o carro, nós confirmamos que era o carro deles e, infelizmente, na hora que nós chegamos, nós vimos uma ossada, já estava em estágio avançado de decomposição, ainda depende de identificação pericial, mas, assim, grande possibilidade que seja o corpo da Fábia, infelizmente. Agora, delegada, lá no local onde esse corpo foi encontrado, alguns sinais realmente levam a polícia a ter essa certeza? É, as roupas dela, né, a descrição de como ela estava, o fato de estar na saída do veículo, assim, realmente, tudo indica que se trata do corpo dela. Agora, delegada, muitos dias, né, como a senhora mesmo colocou muito bem colocado aqui, que a polícia não parou, né, a sua equipe trabalhando aí, inclusive, a gente notou na chegada aqui, o pessoal bastante cansado de tanto trabalho, das diligências que foram feitas, do trabalho da polícia incessante para tentar, como a senhora disse, localizar nessa vítima com vida, e, infelizmente, não foi o que foi esse final que a gente esperava, mas um trabalho que realmente não parou um minuto sequer. Não, não, desde, na verdade, nós fomos acionados no dia 11, né, eles sumiram no dia 9, o filho mais velho procurou a central de flagrantes no dia 10 e nós tomamos conhecimento do caso no dia 11. E, desde então, o trabalho não parou. Nós descobrimos toda aquela questão do documento falso, assim, havia aquela esperança de que ele não tivesse matado ela por conta de que ela protegeu ele a vida toda, ela foi uma parceira dele a vida toda, e agora nós continuamos aí para localizar esse cara. Doutor, o que que esse carro que foi encontrado lá tem relação com tudo isso? O carro é dela, né, o carro que eles sumiram, na verdade, o último registro desse veículo é realmente naquela barreira em Abadia, depois disso o carro some, os telefones não tem mais sinal, a gente monitorou todos esses dias, e aí, quando localizamos o carro, era meio evidente que tinha alguma notícia que não seria boa. Pois não, doutora, o Branquinho está querendo perguntar, pois não, Branquinho, estou te ouvindo, eu repasso aqui para a delegada, a gente pegou ela que estava saindo já muito rápido, pois não. Fred, com a doutora Carla, vê para mim, por favor, se eles têm alguma pista sobre o paradeiro do Vander barra Douglas, e se eles trabalham com a hipótese de que ele possa ter recebido ajuda de alguém, tanto no intento aí que pode ter cometido de assassinato, quanto na fuga. Exatamente, doutor, o Branquinho está perguntando se a polícia tem algum indício do paradeiro do Douglas, se ele tem ido para algum local, recebeu ajuda de alguém para desaparecer? A gente imagina que sim, a gente até tem algumas informações, é lógico que eu não vou poder divulgá-las agora, porque eu faço questão de encontrar ele, né, e nós agora vamos acalmar um pouco a investigação, porque a nossa intenção era realmente achar a Fábio a convida e colocar as coisas em ordem para ir atrás dele. A gente contou agora, até importante, Fred, com o apoio da polícia militar, do batalhão rural, o batalhão ambiental hoje estava com a gente, o pessoal aqui de Goianira, da nossa companhia, PRF, policiais de outros estados, então assim, não foi só a polícia civil, só a delegacia de Goianira, outras equipes da polícia civil nos ajudaram também, então assim, e ainda estão nos ajudando, né, porque agora a gente parte agora para investigar um homicídio, infelizmente. Delegada, mesmo com todos esses indícios, né, a senhora deixou bem claro no início, é importante que a gente traga essa informação de que ainda vai ser oficializada realmente, se essa vítima, através dos exames, serão feitos pela polícia técnico-científica. É só a polícia técnico-científica que pode dar essa certeza. Lógico que a gente tem os indícios, tem o veículo, a vestimenta, mas assim, a identificação pelo estado de avançado que estava, é só a polícia técnico-científica, que também estava conosco lá agora. Quais os próximos passos a partir de agora, doutor? Agora o inquérito de desaparecimento de um casal e de um foragido vira um inquérito de feminicídio, né, e a gente parte para localizar esse cara e colocar ele para pagar pelos dois crimes dele. Agora a senhora tocou num ponto importante, né, que foi uma coisa realmente da senhora e de toda a equipe da Polícia Civil aqui de Goianira, que a senhora disse agora há pouco na entrevista, eu faço questão de prender esse homem. É, agora assim, a gente, lógico, quer prender todos os criminosos, né, mas assim, a gente faz questão de prender esse cara. A gente, se tem uma coisa que a gente não tem, é preguiça de trabalhar. A gente trabalha, às vezes as coisas não dão certo, a gente não consegue, mas a gente não tem, a gente tem muita vontade de trabalhar, nós vamos prender ele. Eu tenho certeza disso, Branquinho, eu quero até agradecer a delegada aqui, toda a equipe dela, eles chegaram agora há pouco direto lá de Trindade, vieram para cá, né, os trabalhos continuam, não param, né, o corpo foi localizado hoje em Trindade, a polícia veio para cá, daqui os trabalhos seguem, a equipe chegou agora há pouco, Branquinho. E a gente percebe, no semblante de todo mundo, muito cansaço, até porque eles não pararam de trabalhar, quando há um caso complexo como esse, que inicialmente era tratado como desaparecimento de um casal, depois se descobre que esse rapaz usava uma identidade falsa, já era ali acusado de crimes de homicídio. Então tudo isso muda o direcionamento das investigações. E aí a doutora agora, com toda a equipe, segue as investigações, né, doutora, para que esse homem seja preso o quanto antes. É, houve até um questionamento aí na imprensa, e eu vou deixar claro para você, ele usava documento falso, né, Fred? Porque alguém precisa ter calma numa situação dessa, né, se a família está desesperada, o advogado está desesperado, a imprensa fica em cima com toda a razão, tem que cobrar, alguém tem que pisar no freio e trabalhar em silêncio para ver o que é que acontece. Mas, por exemplo, um questionamento que teve foi a questão dos documentos, né, do sistema, do Estado de Goiás, do sistema brasileiro. O primeiro documento dele, Fred, é de 1995, 1994, ele era uma criança, ou é anterior ainda, ele era criança, ele fugiu em 96. Então tem só assinatura, não tem impressão papilar. O segundo documento dele, que é o documento falso, é o único que tem impressão papilar. Então realmente ele foi conduzido para a central de flagrantes, e foi liberado porque o documento é verdadeiro, ele é ideologicamente falso, ou seja, as impressões papilares daquele documento eram as dele. Então, assim, não tem milagre também, né, o sistema era muito antigo. É lógico que é uma falha, é lógico, mas é uma falha muito de quando esse rapaz nasceu, em 1970, alguma coisa, ele era uma criança quando fez o primeiro documento. Olha, Branquim Folk, justamente você questionou a delegada esclarecendo agora. As pessoas questionaram muito no início com relação a esse documento falso que o Douglas usava. Mas, na verdade, o primeiro documento, só para você entender de casa, que ele utilizava era o documento dele de verdade, quando foi tirado ainda quando criança, a tecnologia não era como hoje. E de lá para cá muita coisa mudou, tanto é que nós ainda estamos mudando esses documentos de identidade. Então, esse último documento falso que ele tinha, foi o que a doutora explicou, a digital que tinha no documento, de fato, era a digital dele. Por isso ele é liberado, porque havia uma falha de um documento muito antigo, nós estamos falando de coisa de mais de 20 anos atrás, só que a polícia, mesmo assim, conseguiu identificar, conseguiu juntar essas peças do quebra-cabeça e acabou desvendando essa falsidade ideológica que ele tinha e mantinha durante todo esse tempo. Aí a polícia sai da linha de investigação de um desaparecimento de um casal para outra linha de investigação, que hoje começa, então, esse fio da meada a aparecer com o encontro, né? A localização desse corpo foi encontrada agora à tarde. Branquinho. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço a doutora Carla de Bem aí por nos trazer, por nos atender, né? Com toda a atenção e a gente deseja aí que esse caso seja conduzido e que eles consigam pegar esse homem. Agradeço a doutora Carla, não só ela, como todas as equipes de Polícia Civil aí de Goianira. Fred, daqui a pouco a gente volta. Inclusive, só para antecipar, nós antecipamos aqui no Cidade Alerta, agora a entrevista com a doutora Carla de Bem, que conduz o caso, delegada de Goianira. E somente amanhã, né? Que vai ser a coletiva de imprensa, onde a doutora Carla de Bem vai trazer mais informações, informações que ela trouxe aqui agora, provavelmente as informações que ela trouxe aqui agora sobre esse caso. O pessoal, só para vocês entenderem, a Record, né? Nós começamos com essa investigação jornalística, né? A gente foi juntando ali, trazendo o pessoal da família, principalmente. Inclusive, tem um detalhe que eu quero resgatar com vocês, que o pessoal da família contou, né? O pai dela, se não me engano, faleceu no dia 4, né? 4 de março, lá em Quirinópolis, o doeste de Goiano. Eles estavam indo para lá para uma celebração, aquela celebração do sétimo dia. E aí, eles estavam indo para lá. E aí, o pessoal contou que o Vander, inclusive, pediu. Olha só o que eu vou falar. Ele teria pedido para a Fábia se arrumar, para ela ir no salão, fazer o cabelo e tudo. Olha o que eu estou falando! Ele teria pedido para ela fazer isso. Vem aqui comigo, por favor. Para ela ir no salão, para ela se embelezar, olha só. E aí, eles saíram lá de Goianira. Vem aqui comigo, por favor. Por favor, se a gente tivesse o mapa, era legal de pouco também, hein? Eles saíram lá de Goianira. E aí, para ir para Quirinópolis. Para quem não sabe, pessoal, fica no sudoeste goiano, você vai pela BR-060, né? Saída ali de Guapó, como se você fosse para Rio Verde. Ou seja, eles saíram de Goianira, eles poderiam muito bem ter passado por Trindade, pegado essa rodovia Goianira-Trindade, Trindade vai para a Abadia, virou na BR-060, vai embora. Mas não, eles vêm à Goiânia, e aí a gente tem que saber o que o Vander barra Douglas queria. Eles vêm à Goiânia, voltam, e aí, olha só como é que ele preparou tudo. Ele vai pela BR-060, e ao invés de seguir, quando chega em Abadia, ele vira à direita. E aí, a cena que nós temos desse corpo encontrado lá.